Andei por todos os jardins, procurando uma flor pra te ofertar Em lugar algum eu encontrei a flor perfeita pra te dar Ninguém sabia onde estava esta flor mimosa perfeição Ela se chama flor mamãe, isso nasce no jardim do coração Enfeitar nossos sonhos, perfumar nossa ilusão Flor divina que eu suponho faz milagre em oração Neste dia de carinho, quero sentir lá no peito Ilebriando minha alma, flor mamãe, amor perfeito Ilebriando minha alma, flor mamãe, amor perfeito Ilebriando minha alma, flor mamãe, amor perfeito Ilebriando minha alma, flor mamãe, amor perfeito